Ninguém começa na linha de chegada Brian, tem que acreditar, lembra da aula de hoje, traça a roda, sente o carro, e deixa voar, tudo bem sentir medo, as vezes o medo é o medo, Ninguém começa na linha de chegada Brian, tem que acreditar, lembra da aula de hoje, traça a roda, sente o carro, e deixa voar, tudo bem sentir medo, as vezes o medo é o medo, Ninguém começa na linha de chegada Brian, tem que acreditar, lembra da aula de hoje, traça a roda, sente o carro, e deixa voar, tudo bem sentir medo, as vezes o medo é o medo, Ninguém começa na linha de chegada Brian, tem que acreditar, lembra da aula de hoje, traça a roda, sente o carro, e deixa voar, tudo bem sentir medo, as vezes o medo é o medo,